E aí galera, quem tá falando aqui é Rodrigo Santana, carioca, fazendo mais um vídeo com o Mavic Bro e essa vez a gente filmou aqui no Hotel E-Suites, em Lagoa Santa e teve participação do Leandro Gomes e apoio da CVC de Teóflotone. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos curtir o voo. Vamos nessa! E aí, irmã, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos te inscrever no canal e vamos te inscrever no canal e vamos lá no canal e vamos lá no canal e vamos lá no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.